Hora da nossa super dica da fábrica dos óculos. É isso aí, gente. A fábrica dos óculos não pode faltar aqui no programa, porque a gente não vive sem ela, não é? E hoje, ó, olhem o que são essas armações aqui, que são da Emporio Glasses e da Carmin, que acabaram de chegar na fábrica dos óculos. Elas estão lindas. E eu vou mostrar pra vocês essa aqui da Carmin, que eu me apaixonei, que eu achei ela incrível. Vocês não têm noção que é de leve, tá? E é uma armação que combina com tudo. Daí tem aquelas maiorzinhas, que a gente também ama. Essa aqui é bicolor, ó, chiquérrima. Lembrando pra vocês que a fábrica dos óculos tem masculino, tem feminino, tem infantil, tem óculos solar, tem óculos de receituário, também faz concertos. E nesse período, a fábrica dos óculos está atendendo com hora marcada. Então, é só entrar no WhatsApp deles, marcar um horário pra ser atendido. Também está atendendo concertos e tem muita coisa linda. Olha aqui, ó. Professor Enio, a gente fala aqui dele toda semana. Professor Enio é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Olha esse aqui, que coisa mais linda, gente. Ó, maravilhoso, né? E o professor Enio está lá, postos, esperando por todo mundo. E a fábrica dos óculos, a gente tem certeza que está comprando qualidade, com um preço super justo. E a fábrica dos óculos, ela já é tradicional quando a gente quer um serviço bem feito. Olhem esse aqui, se não é maravilhoso esse óculos redondo. Então, como esses aqui, tem muito mais. E nós esperamos vocês na fábrica dos óculos. O WhatsApp está aqui no nosso GC. É só entrar em contato, que eles dão um jeito de lhe atender.